Junho já está começando e trazendo aí novas oportunidades. A exemplo disso é para quem busca capacitação profissional, viu? Fique atento porque o SENAC aqui de Três Lagoas abriu inscrições para cursos. A Kelly Martins tem mais informações para a gente sobre esses cursos. Para quem busca por qualificação profissional, o SENAC de Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos no mês de junho. A oportunidade é para a área de saúde, mas também há oportunidade para a área do comércio. As aulas iniciam a partir de 8 de junho e serão presenciais. A primeira opção é o curso Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com 340 horas aula e início no dia 8 de junho. O curso é no período da tarde e atende às exigências específicas da ocupação com situações de aprendizagem dinâmicas. Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído o curso Técnico em Enfermagem. Outra opção é o curso Produção de Imagens para Meios Digitais, também com início no dia 8 de junho, no período noturno. O curso ensina a criar e manipular imagens para mídias digitais. É destinado a vendedores, profissionais que atuam na área de vendas, marketing, gestão comercial e comunicação. As matrículas podem ser realizadas na página do SENAC. Lá há informações sobre o valor de cada curso técnico.